Gente, vamos dar uma olhada em como é que a imprensa internacional repercutiu a eleição aqui no Brasil? O The Washington Post destacou que Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno da disputa, definida pela publicação como, abre aspas, uma eleição extremamente polarizada com populistas de lados opostos no espectro político, fecha aspas. O The New York Times destacou que o ex-presidente Lula terminou a noite em vantagem, mas disse que Jair Bolsonaro superou as previsões, levando a disputa para o segundo turno. No The Guardian britânico, a informação é a de que o petista venceu no primeiro turno, mas não obteve vitória absoluta. Houve um relato sobre o clima de tensão entre apoiadores do PT durante a apuração dos votos. O Clarim, da Argentina, chamou a atenção da eleição brasileira e disse que ela foi, surpreendentemente, acirrada. Afirmou que Lula teve uma vantagem menor do que se esperava.